Se inscreva no canal Não esqueça de deixar o like E ligar o sininho galera Daquele jeito Jogando aqueles esquadinhos Responsa E a live vai tacando Daquele jeito galera Obrigado né família Jogando com os parça aqui Daquele jeito Comentar aqui os bagulho Duas horas pra entrar Beleza Pra frente Seu como Camila Na clock toy Clock toy galera Clock toy família Daquele jeito Daquele jeito família Já comecei fazendo cagada Mas beleza Que aqui tá ligado Que o bagulho é louco Cai aqui na pontinha Tem ninguém com nós Ninguém com nós família Ajudar meus amigos Pegar mestre Daquele jeito Será que nunca pegaram mestre Que o bagulho é louco Já vai ser a primeira vez Aqueles aí estão família Caraca Toda mais travada Da moça Seu alame hoje Jogando com esse skin De bosta Também é pra mim Porque Acabei esquecendo Que ligar a outra E aí Oh, bosta Pode travar, mano. Por que eu tô travando essa porra, galera? Desculpa por preparar a viagem aí, galera. Mas é isso aí. Tamo junto. Caramba, já passou a ver aqui. 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 É palestrade. Já matei. Poroca. Inscreva aí, galera. Mosquema aí, está ligado. Na onde? Não tem zero, não tem zero. Porra, tomei um capa. Porra, que capa. Porra, que capa, família. Já é meu capacetinho. Capacetinho, meu dois tomando c... Desculpa, deixa eu colocar a cabeça. Fica aqui pra me salvar. Parabéns. Porra. segura aí galera, segura, me irritei, peguei ele por trás porra da... porra família a minha família eles tão roçando em mim vai parça, não sei porquê ai me irritei mano, parei só desculpa aí parça, não deu pra meus... não deu pra meus salvar você mano perdeu o carro do 337, só dava doitinho parça, é louco quem tava de colete 4? quem tava de colete 4? jogado de fama mesmo, pra contar dano jogar com essas armas é bosta não ai, caralho, família não pra trava não, família alguém tem pistola de vida ai? já tá ligado né? o que que eu fiz, família? ae família vamos ver família, que 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 tá... que tá voltando normal da crise aí então legal, a mochor tá melhor eu tenho parça, tá suave eu tenho parça, tá suave aqui eu tô fazendo um bagulho aqui pessoal tá suave, tá suave tá suave já carrinho, já motinha ae e aí e aí e aí e aí Ejeitão, família, dejeitão, família, coletinho 4, agora brindado Cê é louco, meu choro tava trabalhando pra caralho, agora aqui deu uma acalmada Puta, tô pegando de kit, hein, família Adancer 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 Tem aqui, tem algo aqui, tem algo aqui Ah, desgraça Mais cinco, fama, que bosta, hein Peraí também trava pra caralho Porra Caralho E aí, família Tem que ligar uma sólida agora, eu acho Fica meio esquizinho aqui Ok E aí, gente Ai, gente, que mais sólida Vamos lá.